Atenção todos os paredones! Na minha pegada, pegou a visão, deu uma copiada Mas elas comentam da pegada do chapinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Tá doida de lança, doida de bola Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Tá doida de lança, doida de bola Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Vai, o mudão, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Luiz Henrique, divulgações! Esse sim é moral! Vai, o mudão, vai, o mudão, vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu uma copiada Mas elas comentam da pegada do chapinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Tá doida de lança, doida de bola Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Tá doida de lança, doida de bola Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Vai, o mudão, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Vai, o mudão, vai, fleque sonadinha Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha DJ Wagner, o Moral de Aliança